Três homens foram presos acusados de cometer homicídios na capital e a polícia também falou hoje sobre a prisão do mandante da execução do soldado Paulo Portilho. Jorge dos Santos Anjos e Carlos do Brito estão envolvidos em triplo homicídio no mês passado no São Lázaro, zona sul de Manaus. Um deles o executor que desferiu os disparos no dia do crime e o outro que era responsável por uma função de olheiro. Ele confirmava a presença das vítimas e logo em seguida os executores realizavam o crime. As vítimas eram da mesma família. O motivo dos assassinatos foi mais uma vez o tráfico de drogas. Já entraram desferindo diversos disparos de arma de fogo contra as vítimas. As vítimas tinham envolvimento com o tráfico de drogas e a linha de investigação demonstrou que há, sem dúvida nenhuma, uma rixa derivada exatamente do tráfico de drogas. Já a prisão de Lucas dos Santos Brás foi por causa de dois assassinatos cometidos em janeiro e em março deste ano. Em uma postagem no Facebook, ele comentou sobre as mortes. Ele continua negando os fatos. Ele fica usando como álibi que ele estaria em uma casa de recuperação no Tarumã. Mas nós já pegamos as datas das entradas e saídas dessa casa de recuperação e confirmamos que ele não estava lá internado. Que na verdade ele saiu, cometeu esses homicídios e retornou. A Polícia Civil também falou sobre o caso da execução do soldado da Polícia Militar, Paulo Portilho, na invasão Burites ao Verde, na zona norte de Manaus, em maio deste ano. Na verdade, ocorreu a prisão do principal foragido desse caso, que foi, na verdade, o traficante que dominava a invasão e que autorizou a execução do soldado Portilho. Na ocasião, o frente dele, como assim eles falam, o Filé, quando tinham dominado o policial militar, ele liga para o gigante, o Rodolfo, e fala, ó, nós pegamos o policial aqui, o que é que nós fazemos? E aí, o gigante dá o ultimato. Não, não, pode executar. Ainda segundo a polícia, para concluir o caso, só falta a prisão de mais um envolvido, o índio. O índio, ele também está envolvido no caso do cantor Melvino. Ele não executou diretamente a ação lá do Melvino, mas ele acompanhou, ele era o segundo pistoleiro, no caso do cantor Melvino. Gigante está preso em Anápolis, interior de Goiás, e deve ser transferido para a capital na próxima semana. E hoje foi lançada a campanha Papai Noel dos Correios, que ajuda crianças pobres aqui da capital. As cartinhas estão à disposição para adoção até o dia 15 de dezembro. Cartas que realizam sonhos, espalham alegria e mudam vidas. É o tema da campanha deste ano, que pretende presentear 6 mil crianças aqui da capital. É três vezes o número maior do que foi ano passado. Então nós estamos aí confiantes, estamos aqui convidando, fazendo um apelo para toda a sociedade que possa vir conosco nessa campanha, porque o sucesso da campanha são os padrinhos. São vocês que vêm aqui, em qualquer uma de nossas agências de Manaus, fazer a adoção dessas cartas. É que no ano passado, apenas 1.200 cartas foram adotadas. Outras 6 mil ficaram à espera de um presente. Mas para quem puder ajudar, é bem simples. É só procurar uma das 18 agências dos Correios, ou ir à sede na Avenida de Jamabatista e adotar uma carta. Ah, e quem vai ganhar são crianças carentes de até 10 anos e pessoas com deficiência. E para elas, um carinho, uma roupa, fazem muita diferença. A grande maioria das crianças, eles são de uma situação de carência, né? E muitos deles, carência financeira, carência de família. E quando eles assistem uma programação, dizendo que vai ter uma campanha e que vai beneficiá-lo, poxa, é só sonhar, né? E isso aí estimula eles a acreditar que o bem acontece. As cartas podem ser entregues com pedidos das crianças até o dia 15 do próximo mês. Os papais noéis que adotarem podem entregar os brinquedos até o dia 20. Depois disso, a responsabilidade é do bom velhinho de entregar o presente para a meninada. 60% dos casos de surdez são hereditários, mas a deficiência também pode ser adquirida por causa de doenças. E hoje é o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Surdez. A data é para alertar sobre o diagnóstico precoce. Libras é a segunda língua de Lidiane. Isso porque ela tem dois filhos surdos. Rian já nasceu com 100% da audição perdida. Já o mais novo, o Lucas, ainda consegue ouvir pouca coisa. Eu falo normal com eles, né? Eu só, quando eu brigo, ele sabe quando eu estou brigando com ele, né? Ele sabe, é tanto que ele está percebendo que eu estou falando dele, né? Aí quando ele quer as coisas, tem coisa que ele pede em libras, né? Tem coisa que ele pede em gesto. Lucas tem quatro anos e foi cedo que os pais descobriram o problema dele. Já Rian só foi diagnosticado quando já tinha seis anos. Aí ficou mais difícil para fazer o tratamento. Mas a mãe ainda tem esperança de conseguir um aparelho auditivo para que o filho possa um dia ouvir a voz dela. Aí isso é um sonho, né? Assim, saber que ele está ouvindo a gente falar com ele normal, né? Não gritando, né? Porque às vezes assim, eu dou um grito daqui para ver se ele escuta, né? Mas ele não escuta. Aí às vezes eu vou perto, bato palma. Aí ele olha, eu digo, eu estou falando contigo. Aí ele vai, eu, bora me comer. Aí ele vem, né? Aí poder falar com ele normal, não com gesto, né? E ele ouvir sua voz. E ouvir a voz da gente, meu, e do pai dele falando com ele, né? Na família dela já tinha outros casos de surdez. Segundo os especialistas, a deficiência pode sim ser hereditária, mas também adquirida com o tempo. Nós temos a surdez neurosensorial, né? Que é a surdez, digamos assim, do nervo auditivo. Ele não está mais funcionando direito. Seja por presbia cozia, que é o envelhecimento do ouvido, ou seja, ao nascer, a criança já nasce com um problema na cóclea que não funciona e ela não escuta. Aí precisa agir um pouco mais, ter um pouco mais de atenção para a gente não perder a evolução da criança na fala, né? Existem também as causas inflamatórias que podem acometer a orelha média. Essa orelha média pode infeccionar e vai provocar uma perda condutiva ou mista. E existe um diagnóstico precoce da surdez quando a criança nasce, que é feito por esse equipamento que emite um som no ouvido do bebê e um microfone no aparelho recebe a informação da orelha da criança. O teste da orelhinha é feito entre 24 a 48 horas depois do nascimento do bebê. E ele é feito justamente para detectar alguma alteração auditiva. E quanto mais cedo for diagnosticado qualquer tipo de problema na audição, é melhor para iniciar o tratamento. Isso é importante porque previne, antes mesmo da aquisição da linguagem, ver se essa criança necessita de algum estímulo para que ela possa escutar bem. Nesta maternidade, na zona sul de Manaus, a cada 100 testes feitos, 30 indicam alguma alteração auditiva. Após 15 dias, como preconiza a diretriz da triagem auditiva, esse teste é refeito para ver se tem realmente algum tipo de alteração ou não. O diagnóstico pode ser demorado, porque é preciso fazer vários exames. É importante passar por uma consulta médica, de preferência com um profissional da área, que é o otorrinolaringologista. Ele vai fazer uma avaliação, um conduto auditivo, olhar, se inspecionar, colher a história do paciente e ver o melhor exame para diagnosticar essa perda auditiva. Em alguns casos de perda da audição, o paciente pode usar uma prótese auditiva. Agora, se já nasceu com a deficiência, pode ser indicado o implante coclear. O aparelho ajuda na audição e na fala. Euler não ouvia nada até os 4 anos e agora, com o implante, a vida dele mudou. Eu estou muito feliz de ouvir o implante coclear. Eu converso com meus amigos, escutar, meus pais, me ajudar na sala de aula. Euler participa do programa de reabilitação auditiva. Cerca de 20 crianças e adolescentes que usam o implante coclear fazem atividades para desenvolver a audição. Todo o processo de reabilitação auditiva, esse acompanhamento tem que ser feito o mais cedo possível. Então, quanto mais rápido uma criança implanta, com um ano, dois meses, e que aí é o estágio de aquisição da linguagem para que ela fale fluentemente a linguagem oral, melhor o resultado da reabilitação que a gente faz aqui. Para eles, a língua portuguesa é uma segunda língua, não é? Então, assim, a aquisição da língua portuguesa, a própria alfabetização, é um entrave que nós temos que estar trabalhando junto com o programa para poder fazer com que essas crianças progridam. Todo esse trabalho é preciso e, no final, a recompensa vem em dobro. Muito sacrifício. E, assim, como eu falei, como ele fez o implante muito tarde, a gente, o médico foi muito sincero comigo, que ele podia vir a não desenvolver linguagem. Aí ia ser trabalhado compreensão, localização disso, outros quesitos que envolvem a audição. E hoje eu ver meu filho falando, conversando, é um sonho realizado. A sensação de poder ouvir a voz das pessoas amadas é um sonho para cada um deles. Seguir a gente mostra para você o jacaré que mudou a rotina de uma comunidade indígena no Rio Negro. Já, já! E aí E aí